Fala pessoal, beleza? Eu sou o Hades. Esse vídeo aqui, guys, é um vídeo de um trecho da live da gente jogando essa versão do Bloodborne de Playstation 1 que foi criada por fãs. Eu vou deixar o link na descrição pra você baixar se você quiser jogar no PC. E aqui vai até a luta contra o primeiro chefe. São dois chefes, tá? Esse The Make. E o primeiro vai estar aqui nesse vídeo. Eu cortei e coloquei com as melhores partes pra vocês verem como é que é. E se vocês quiserem assistir tudo ou na íntegra ou ver o resto, acessa lá as lives. Inclusive, segue a gente lá. Tem live todos os dias quase. E vai estar lá no VOD e o resto lá pra vocês acompanharem. Então, eu vou deixar o link aí na descrição certinho. E fique com o vídeo aí. Eu não sei ainda se eu vou postar a parte 2, tá? É nóis. O cabelinho. O cabelo tem que estar bonito, pô. Mas tá fiel, tá legal. Olha, falta um gemidão no Dark Souls, pô. Olha, tem 3 cabelinhos aqui. Eu nem lembro se esses cabelos eram assim, um, dois e três do Bloodborne. Olha o chapéuzinho. Tá, vambora. Eu não vou... Eu não vou customizar... Tudo, 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 não. Você vai pensar que só foi um sonho ruim. Acho que era assim na dublagem. Vai até... O The Make vai até a luta do Padre Gasconi com... Até o Padre Gasconi. Com você, no caso. O que eu ia falar. Pelo que eu entendi. Vamos ver. Cadê o que tá... Cadê o que tá jogatinho disso aqui? Ele tá engraçado. É, ele tem só o gemidão dos apisados, se fosse o brasileiro. Olha o lobinho. Mano, a mina que fez ficou muito fiel, cara. Esse trecho inicial ficou bem legal. É, o efeito de fogo. Confesso que... Acho que tá mais bonito que o gráfico de Purchase Show 1 era, né? Legal, cara. Olha os enviados do capetinho aí. Eu acho que tem um sonho do casador criado. Acho que tem tudo. Você se encontrou um sonho do casador criado. Ah... A roupinha é exatamente a mesma. Pô, mas não tá funcionando o meu... O meu analógico, velho. Tá, aí o item... Cara... Não sei. Eu vou testar aqui, mas não consigo mover a câmera, velho. Caraca, mano. É, ficou bem... Bem old, então, né? Inventory. Stats. Sistema. Deixa eu ver se tem alguma coisa de... Olha, tem cheats. Caraca, mano. Eu tenho cheats. Olha que legal. Tá, vamos assim, então. Caraca, esse negócio de girar a câmera ficou muito clássico. Porque as câmeras antigamente eram uma merda, né? Era o pior problema. Fechado. Ah, aqui. Vou tocar. Pô, essa câmera aqui... A câmera foi só para o Troll. Agora vamos ver o sonho do caçador. Como é que tá? Download. Essa música é massa, hein? Vou testar. Oh, que coisa bonita que ficou isso aí, velho. Aí, legal, hein? Legal, hein? Legal, hein? Sonho do caçador. Tinha que ser dois minutos de load. Ah, eu não tenho ainda... Já pensou? A gente acessa que tem DLC liberado e tal. Pode jogar DLC. DLC full. Não, o melhor que são as coisinhas carregando lá no fundo aos poucos. Ó. Muito bom. Ah, vamos pegar nossa arma aqui. Tá, a gente vai poder abrir aqui. Foi legal porque ela tomou uma liberdade criativa para fazer umas coisas, não só gráfico, né? Para adaptar. Tipo, o menu ficou uma parada, pô, mais antiga, que é a visão que tinha, né? Start mais baixo. Olha. Ah, vou pegar só o Clever mesmo. Ela não inseriu um machado só, né? Ela não inseriu um machadinho só. Vamos ver como que eu insiro isso aqui. Ah, tá. Tem que passar para o lado. E marcar. Será que ela fez alguma... Ela fez alguma... Fala. Alguma armadura para o jogo? O único que não tem ataque forte, né? Tipo, você... Não, pera. É, eu não sei se tem como você desbloquear a Tricky Weapon. Checking Memory Card foi, foi legal. Então, pera aí. Eu posso, tipo, salvar? Ah, tá. É uma lanterna. Não tinha enxergar essa lanterna. Não tinha enxergar essa lanterna. Só tinha enxergar essa lanterna. Só tinha enxergar. Ah lá. Start para equipar e triângulo para usar. Não, pera Tem que descer até Não, tá, quick items Isso, ah, tá, eu posso adicionar mais Beleza Maravilhoso, maravilhoso Chave da clínica Que isso Opa, aí, aí não Oh, virou uma pessoa Cara Esse fundo preto é muito, cara É muito prestígio, ele tinha limitação gráfica Os fundos eram pretos, esses jogos mais obscuros Era engraçado Será que ele vai fazer o sucesso que faz hoje? Se não fosse naquela época E aí, pegamos um chapéuzinho Olha lá, mudou Maneiro A mão no PS1 Os caras não sabiam fazer mão não Mas Tá nostálgico Nossa, a mão no PS1 Era a coisa mais horrível No 2 ele já era feio também No 2 ele já era feio também, né vai ter um gritinho? vai ter um gritinho? carinha do escudo animaçãozinha só essa câmera aqui deixa o jogo bem mais difícil viu a câmera deixa o jogo mais difícil meu deus câmera o cachorro já é complicado com a câmera sem ser automática nossa senhora cara mas ficou muito bom isso aqui cara ficou muito fielzinho ficou bem feito o combate não ficou ruim eu não sei se é porque os efeitos gráficos ele maquia você não consegue ver tipo as animações de movimentação e tal mas ficou bom cara eu acho que é eu não sei se é porque fica um pouco mais tranquilo de fazer quando você já tem o você já tem a movimentação do jogo que você vai se inspirar talvez fique mais fácil eu não sei por exemplo eu acho que quem desenha deve saber quando você desenha você olhar um desenho e você fazer é mais fácil que você criar um desenho do zero não é? eu acho pelo menos tá aqui é aquela parte da casinha e vamos enfrentar a cleric só deixa eu ver se eu consigo abrir o atalho que isso gente? onde que eu to? que isso? como que eu to dentro de uma casa? velho fez aquela parte e é igual aquela parte ó só que é uma casa que loucura velho chegou a jogar Mega Drive Vestead? ou já que... claro eu cheguei a jogar mas o meu primeiro console que eu tive mesmo foi o Playstation 1 com o resto eu jogava o caso de amigo opa caraca ficou legal essa entrada hein só não to vendo nada hes achate eu posso procurar Eu acho que eu dei uma bugadinha, eu tipo pulei, caí e dei dano nela, oh não vai me bugar de novo não em clérigo, olha lá, as vezes ela passa tipo por cima de mim, oxe desviou, desviou, só que essa cleric bicha ela ficou muito escura, ta parecendo um veno, ficou engraçado